e fala pessoal beleza é pessoal fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando a máquina de trem aqui da Vale BB40 tá do Gustavo lá de Minas tá então tô postando o vídeo aqui para vocês verem como é que ela tá se saindo tá finalizado já a parte de pintura falta algum detalhezinho amanhã já termina essa que foi a parte mais bruta tá então essa aqui é a máquina que tava pintado de branca no vídeo anterior tá ok então tô postando esse vídeo aí para você ver como é que ela tá se saindo tá falta abrir um buraquinho do engate é acabamento estético agora tá então mostrar para vocês como é que tá aqui o truque já foi feito você pode ver ali o truque da BB40 tá outro truque ali é essa daqui do lado aqui é a minha C44i da Vale também essa aqui eu já fiz vou precisar envelhecimento nela provavelmente o rapaz do dono da locomotiva aqui né Gustavo ele vai precisar que eu faça um envelhecimento nela também né que já pediu para fazer envelhecimento igual essa minha C44 aqui tá ok então tô mostrando o vídeo aí para vocês verem como é que tá ficando tá segunda-feira o vídeo vai vai ser sobre ela tá indo para o correio tá e assim que chegar lá na casa dele vai enviar o vídeo para mim da emoção dele a gente vai ver como é que vai receber essa linda máquina lá na casa dele lá em Minas tá ok vai sair daqui do Rio para ir para Minas e Belo Horizonte é isso aí pessoal valeu é isso aí realizando o sonho da pessoa lá do grupo de ferro modernismo né e amanhã vai estar toda pintada também a janelinha tá vou botar algumas coisas nela mais e amanhã vai ter mais um vídeo sobre ela valeu botar o corrimão dela tá ok botar o segundo de ar dela também e aí vai ver o envelhecimento final de tudo tá aqui ainda falta botar essa parte aqui é onde vai entrar a grade do freio dinâmico né é e outras coisas aqui também nesse quadradinho aqui as marquinhas ali ó é onde vai entrar as peças também tá isso aqui é só é a pintura estética que o acabamento final é amanhã tá ok valeu pessoal espero que tenha gostado desse vídeo e dessa linda máquina BB40 valeu feito na escala HO valeu canal ferroviando